Olha lá, filmando, tá a cadeira. Agora eu vou sentar nela, mas ainda não tá um negócio perfeito, porque essa peça aqui que eu vou pôr o pé nela, ela tem que ser feita com a gente sentado nela e a gente mesmo puxando na medida. Mas como eu ainda não acabei, então eu tenho que montar nela já na posição que ela ficaria depois de pronta. Falta alguns pequenos detalhes, entendeu? Eu vou tentar. Agora, como eu tentei e não consegui, a gente caiu, né? Porque é coisa que ficou um pouco complicada, né? Então nós vamos fazer o seguinte aqui. É porque esse tapume aqui, ele pode guspir e ele pode me complicar a minha vida aqui, né? E aí não pode, vem, cair, né? Então vamos fazer o seguinte aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui. Como naquela hora, mas agora já o gancho ali já vai forçando. Aí eu sentei aqui, vamos ver se vai dar certo. Não pode cair. Aquela hora caiu, né? Então tá bom aí, ó. Esse é o filme da cadeira, o vídeo da cadeira do anjo, do anjo gestão. Mas parece que já deu o problema ali, mas não deu. Deu, mas não deu, né? Vou fazer o daqui. Então é o seguinte, aí. Ai, meu Deus, essa tábua, vai sem a tábua mesmo, vai. Olha a tábua, ela caiu aqui. Não tem problema. Aí eu fico sem a tábua mesmo, mas eu seguro o meu corpo. Porque o segredo é explicar que dá pra gente. A gente sentar aqui, ó. E balangar com o pé esticado, entendeu? Aí, ó. Esse é o segredo da cadeira do anjo gestão. Sentar com o pé esticado aqui, entendeu? Não tá perfeito, porque eu puse o banco ali, ó. E aqui dá até pra dormir. Olha que beleza. Anjo do cristão filmando para madrugação. Agora parece que ele tá pondo Fábio Madruga, não sei por quê. E do jeito que eu tô aqui, eu só não vou dormir porque eu tô sem uma porra de baixo aqui. É capaz que eu vou... Vai ser uma tragédia. Mas que dá pra dormir, dá, viu? Agora você imagina, aí ainda faltou alguma coisa. E aqui eu ainda quero soldar um suporte aqui, mais ou menos desse tamanho aqui. Pra enfiar o guarda-sol. Você tá entendendo? Lá na praia, cidadão lá vendo aquele povo, hein? Vendo aquela mulherada. E as mulheres vendo aquela homo-marada. Hã? E sentado lá na praia. Imagina lá em Santos. Hã? Que delícia. O que aconteceu aqui? Deu um pequeno detalhe aqui, aí. Tá bom? É que a mão aqui, eu sei que não tá muito centrada. Aconteceu alguma coisa. Acho que é aqui, né? Mas não tem problema, não. Aí é o seguinte, aí. Tá vendo? É o Madruga Som, né? Inovando novos projetos. Capite? Tá bom? É isso aí. Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade. E deixa a coisa descer ali, ó. Deixa a coisa descer ali, ó. Pronto, desceu. Tchau.